Agora a gente chama o Iago Almeida pra falar de acidentes, vítimas fatais de acidentes envolvendo motocicletas na nossa região. Aquele jovem que tinha batido contra um cavalo na BR-459 da semana passada, infelizmente morreu no final de semana e teve mais uma morte de... envolvendo motociclista nesta segunda-feira, dessa vez um homem de 61 anos. Iago, boa noite. Boa noite, Magson. Boa noite a todos que acompanham o Mando News. Renan Ailton Cruz Maia, um estudante de 32 anos, acabou perdendo a vida, então, neste acidente que aconteceu na última semana lá na BR-459 em Itajubá, aqui no sul de Minas. Ele morreu um dia após esse acidente. O estudante atropelou um cavalo na última quinta-feira e acabou falecendo na sexta-feira. O animal já tinha falecido no dia anterior, na noite do acidente, que aconteceu lá no quilômetro 60 da rodovia sentido, a cidade de Piranguinho. Renan havia sido resgatado pelo SAMU naquele dia e morreu depois no acidente. Ele tinha fratura em ambos os braços quando foi resgatado. A morte dele foi constatada no hospital, mas não foi informado o que aconteceu. Renan não resistiu, ficou internado, então, apenas uma noite, e depois foi velado na Câmara Municipal da cidade de Piranguinho, sepultado na sexta-feira ainda no cemitério municipal, às cinco horas da tarde. O rapaz morava lá na cidade de Piranguinho e cursava o sexto período de engenharia elétrica lá no Centro Universitário de Itajubá, que emitiu um comunicado, uma nota de pesar, lamentando esta perda.